Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar a construção do nosso navegador, do nosso browser aqui, né? A gente tá bem no comecinho. Então, conseguimos fazer uma conexão aqui, uma requisiçãozinha, né, pra o nosso servidor, beleza? Bom, vamos pegar isso aqui agora e transformar numa função que a gente pode usar, né, pra fazer requisições. Então, vamos lá, eu vou criar uma função chamada rec, que ela recebe um método, ela recebe uma URL, em primeiro lugar, seguido de um método, e o default vai ser get. Por enquanto, a gente só vai se preocupar com get, então vou deixar assim mesmo, tá? O default vai ser get, por enquanto, ok? Muito bem, em seguida eu vou fazer o seguinte, olha só, recebendo a URL, eu preciso quebrar essa URL, pra eu saber qual é o protocolo, qual é o servidor e qual é o caminho, tá? Então, pra fazer isso, lembra, uma URL, ela tem esse formato assim, http, dois pontos, barra, barra, localhost, barra, página 2, ponto, html, ok? E aí eu preciso quebrar isso, e aqui eu vou ter o protocolo, aqui eu vou ter o servidor, e aqui eu vou ter o caminho. Pode ter mais coisa, mas o nosso navegador, por enquanto, não vai entender nada disso, ele vai entender o protocolo, o servidor e o caminho, é isso que ele precisa entender. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só, protocolo, servidor, ah, tem um detalhe que é legal você saber aqui, porque o caminho pode ter várias partes, né? Pode ser desse jeito, tá? Então, a minha ideia aqui é dar split em barra. Só que, veja, eu não quero quebrar o caminho inteiro, todas as pastas e tal. Então, o split, ele pode receber um argumento aqui, ó, veja só. Quantas vezes eu quero fazer split, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer aqui, o protocolo, o server e o path, são igual ao rl.split em barra, três vezes, assim. Muito bom. Então, se o protocolo for igual a HTTP, SOCKET CREATE CONNECTION EM SERVER, NA PORTA 80. E agora aqui, vou transformar isso numa fString, em que eu recebo o método, barra o caminho. O host, aqui, eu vou passar o server. E eu retorno aquele valor ali. Um espacinho sobrando aqui. Muito bem. Se o nome for main, quer dizer, o script está sendo executado da linha de comando, printrack http dois pontos, barra, barra localhost barra página1.html Só pra gente testar com um caminho aqui também, tá? Vamos ver. Vamos devagar. Protocol server path. Ah, tá. Vamos devagar. Protocol server path. Ah, tá. Então, esse cara aqui é a mensagem que eu vou enviar. Tchau. E ele retornou para mim um not found aí, ó. Vou imprimir a mensagem aqui para eu ver o que está indo para lá. Ah, não existe um página 1. Tem razão, é página 2, né? Está aí, olha. Retornou para mim agora o conteúdo da página 2, tá? Sendo que ele retornou primeiro aqui os headers HTTP. Beleza. Então, agora eu tenho uma função que eu posso usar para... Vou tirar esses prints aqui do meio. Eu tenho uma função que eu posso usar para fazer requisições get. Eu vou fazer duas requisições em seguida aqui, para você ver. Olha lá. Tenho uma ideia de como ficou fácil, tá? Então, está aqui a primeira requisição. Está aqui a segunda. Está aí o método, meu método hack. Aqui eu estou mandando um connection close, tá? Eu não precisava mandar connection close aqui, porque a minha requisição pode ficar aberta, tá? Para eu poder fazer várias requisições HTTP no mesmo socket ali. Então, a conexão pode ficar aberta. Mas, para simplificar o nosso navegador aqui, para simplificar a nossa sanidade mental, porque o nosso objetivo não é desenvolver um navegador de alta performance, nada disso, né? Então, a gente vai manter desse jeito, tá? Essa construção da mensagem aqui está bem ruim, né? Então, eu vou fazer assim, olha só. A mensagem é método, caminho, a mensagem mais igual ao host. E a mensagem mais igual ao connection close. Aqui não precisa disso, beleza. Porque quando a gente for passar headers da HTTP aqui na requisição, vai ficar mais fácil desses headers entrarem aqui. Então, está lá. Continua funcionando, beleza? Próximo passo é, quando a gente for devolver os dados, a gente tem que ler os headers da HTTP separado do próprio conteúdo da página aqui, tá? Então, a gente vai ler. A primeira linha é uma linha que me retorna o status ali, né? As próximas linhas são os headers da HTTP até ter uma linha vazia. Depois dessa linha vazia, o que vier é o HTML da página. E o HTML da página pode conter linhas em branco também. Então, a gente vai fazer desse jeito aqui, olha só. E aí Uma vez só. Bec que acontece. Bec que acontece. Então, para eu fazer explic em bytes, eu preciso passar bytes, não uma string. Por isso esse B aqui. Essa é, mas não é uma string e tal. Cara, é uma string no caso de eu estar trabalhando com HTML, tá? Mas eu poderia estar baixando uma imagem, por exemplo, né? Então, são dados. Então, aqui eu estou obtendo uma primeira linha aqui com headers, tá vendo? Um primeiro valor com headers. E um segundo valor com o conteúdo de fato. Agora eu vou fazer parsing desses headers ali. E eu já vou quebrar logo todos. Assim. Aqui mesmo esquema. Precisa ser bytes. Então, olha só. Agora eu tenho aqui a primeira linha, que é a linha de status, né? Em seguida, eu tenho um array de headers. Esse array de headers a gente vai transformar num dicionário. E por fim, eu tenho uma string aqui. Uma sequência de bytes, na verdade. Uma string que tem o conteúdo mesmo do meu HTML. Muito bem. Vamos transformar headers num dicionário agora. Vamos fazer assim, ó. Headers é igual a um dicionário. Contendo header.split, dois pontos. Vou cometer o mesmo erro de novo, não. Bytes, dois pontos. For header in headers. E tá lá. Agora eu tenho um dicionário. Os headers aqui, eu tenho uma boa certeza de que o conteúdo deles é ASCII. É texto simples. Não tem acentuação aqui, nada disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu dar explic com um objeto bytes aqui, eu vou mandar headers.decode. E tá lá. Agora eu tenho um dicionário simples aqui, tá vendo? Muito bem. O meu content type aqui tá text.html, tá vendo? Se eu tivesse setado um charset, tá? Aqui viria o charset do meu conteúdo. Mas eu não setei. Só que o meu conteúdo tem uma meta charset aqui, ó. Que a gente vai usar depois pra fazer parse e tal. Não importa agora. E aqui, olha só, eu tenho essa linha de status aqui que eu não quero. Eu só quero esse número aqui. Só quero o código do status. Então, eu vou fazer assim, ó. Status é igual a statusline.split. E vou converter isso pra inteiro. Vamos ver o que acontece? Ah, tá. Aqui também é um objeto bytes. Vou devolver status e não statusline. E tá lá, olha só. A primeira requisição deu 200. Esses aqui são os headers. E aqui tá o conteúdo HTML dela. A próxima deu 200. Aqui estão os headers, tá? Deixa eu buscar um 404 aqui pra gente ver. Então, no meio delas vai ter uma 404. Aqui, ó. Essa aqui deu 404. Aqui estão os headers da 404. Aqui tá o conteúdo dela. Beleza? Funcionando. É claro, o método get é o mais simples de todos. Eu tô trabalhando só com HTTP, sem HTTPS, né? Então, tá bastante simples isso aqui, hein? Se você for olhar o que uma URL Lib faz ou o que uma Requestes faz, eles fazem muito mais do que isso. Mas a gente chega lá depois, tá? Vamos devagar. Vamos uma parte de cada vez. Agora, no próximo vídeo, a gente vai construir o nosso navegador, de fato. Vamos começar a construir como vai ser a interface entre o usuário e o nosso navegador. Beleza? Não perca o próximo vídeo. Você sabe, né? Faça todo o possível aí. Clica no joinha, no sininho, no inscrito. Ativa tudo aí pra você ser avisado quando o próximo vídeo sair, né? Pra você não poder acompanhar a nossa série aí, beleza? Valeu!